Bom, e finalmente, nossa última etapa aqui, nosso último coluna de ações na administração do Banco de Dados e Fila, que é o forçar o check-in dos objetos da empresa. Então, o que acontece, né? Você já deve ter entendido aquela questão de check-in e check-out, que discutimos em outras oportunidades aqui no curso, mas você tem o projeto dentro do PWA, certo? E daí, para você poder acessar esse projeto, você pode clicar no projeto, abrir, e você vai abrir ele como leitura. Se você quiser editar aquele projeto, você vai fazer o check-out, quer dizer, tiro o projeto lá do PWA, se a gente pode entender assim, e ele fica agora bloqueado para que apenas eu possa fazer edições nele. Não tem múltiplas edições ali, né? Pode ter múltiplas atualizações de porcentagem concluída e outras informações de tarefa dos membros de equipe. Mas a edição do projeto, criar tarefa, modificar equipe, esse tipo de coisa, é uma pessoa que vai fazer o gerente do projeto. E uma vez que ele fizer o check-out, ele vai ter aquilo ali bloqueado apenas para a edição dele. E se ele fizer o check-in de volta, então outra pessoa vai poder editar, fazer o check-out e editar. Se ele mantiver o check-out com ele, ninguém vai poder editar aquilo, vai ficar somente para a leitura de todo mundo. Então, às vezes, o gerente do projeto esquece de fazer o check-out de volta, ou viaja, enfim, e você precisa acessar e editar aquilo. É o momento em que a gente vai forçar o check-in. Quando você forçar o check-in, existe o risco de perder informações, tá? De perder informações que não tenham sido salvas ou publicadas, enfim. Então, você força o check-in ali do projeto. Então, veja, eu deixei um projeto aqui com o check-out. E aí, eu quero forçar o check-in. Vamos fazer o teste disso antes? Então, o projeto teste novo, ele está com o check-out, certo? Como é que a gente vai saber disso? Vamos lá na central de projetos. Vou abrir o teste novo aqui. E aí, ele vai dizer, está com o check-out para você desde 27 do 5. Você abriu uma sessão, pode ter sido no browser, você fechou o navegador e não fez check-in. Ou você abriu ele no Project Desktop, salvou e não fez check-in de volta. Então, você fica com ele aqui somente para leitura. O usuário, que é o gerente do projeto, ele poderia ir lá e fazer o check-in dos objetos dele. Mas, uma outra pessoa não pode fazer o check-in de coisas que não é dela. Exceto se nós tivermos a prerrogativa de administração. Então, o administrador, lá no seu rodano de configurações, configurações PWA, vai clicar aqui e vai fazer o check-in desses objetos da empresa. Então, se eu fizer o check-in desse objeto da empresa, tem certeza que deseja forçar o check-in. E eu voltar lá na minha central de projetos, vou clicar aqui na central de projetos, vou abrir o teste novo. E a gente vai ver que agora ele está com o check-in. Então, temos aqui o check-in. E a última modificação dele aqui, 27. Eu poderia agora, se quiser, vir e editar. Eu, como sou o usuário, administrador e também o gerente do projeto, eu poderia ter feito esse check-in aqui diretamente de dentro do projeto. Mas, se você não é o dono do projeto, você não pode fazer o check-in dele de volta. Então, vou clicar aqui e editar. Aí, ele fez o check-out para mim, permitindo o modo de edição, onde eu posso adicionar informações, enfim, modificar coisas. Na hora que eu vou fechar, então, não fiz nenhuma modificação, senão eu ia salvar. Mas, vou fechar, aí ele sempre pergunta para você. Quer fazer o check-in de volta? E a gente deve marcar que queremos fazer o check-in. Por quê? Porque se o check-in for feito, o projeto volta para a sua base ali, de maneira que outra pessoa possa editá-lo também. Então, vou clicar em OK. E aí, é o nosso procedimento correto, né? Não deixar os projetos em check-out. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima aula.